Olá, amigos da NFL Brasil! Eu sou o Léo Andrade e esse é o Plano de Jogo apresentado pelo NFL Game Pass. Já estamos na semana 6, passamos o primeiro quarto da temporada regular e temos o Baltimore Ravens com 4 vitórias e apenas 1 derrota. É verdade que eles venceram de maneira emocionante todos os seus jogos, seja na prorrogação ou nos últimos segundos, como com um field goal quase impossível de Justin Tucker. Mas o melhor, o que mais gostamos sobre Ravens, é como o Lamar Jackson não tem sido o jogador que vimos até agora. Ele agora é um jogador muito perigoso no jogo aéreo. Tanto ele como o Greg Roman estão abrindo a caixa de Pandora e estão sendo capazes de queimar defesas com lançamentos. Gostamos de ver Lamar Jackson assim e gostamos de ver Lamar sendo candidato ao MVP. Então vamos olhar para ele com mais detalhes no plano de jogo. Nos últimos anos, os Ravens jogaram com muitas formações pesadas no seu versátil jogo terrestre. Esse ano, eles estão usando essas formações pesadas para o jogo aéreo. Olha aqui, um pacote Personnel 22. Lembre-se que o Personnel 22 são dois running backs, dois tight ends e um único wide receiver. O que o Ravens e o Lamar Jackson vão fazer? Um play action. Pra quê? Pra que a ameaça do jogo terrestre influencie a defesa. A defesa vai pular em direção à corrida, pois eles têm certeza de que será uma jogada terrestre. No entanto, o Lamar Jackson vai ficar com a bola e vai aproveitar o buraco que é gerado no fundo de campo pra lançar pra Sammy Watkins. Nesse caso, olhe todo aquele espaço que tá no fundo do campo e como o Sammy Watkins, com um corte muito bom, vai gerar separação na frente do cornerback e ganhar as costas do seio. É um bom lançamento de Lamar Jackson e uma boa recepção pra um grande ganho de jardas. O que os Ravens fazem agora com o Lamar Jackson em formação pistol com dois running backs, um tight end e dois wide receivers? Eles começam a abrir seu jogo no ataque um pouco mais. Lembrem-se que quando nós temos esses jogadores em campo, a gente tá no personnel 21. Haverá outro play action, mesmo que seja em formação pistol, com o Lamar algumas jardas atrás da linha de scrimmage. Ele vai manter a bola novamente e vai tirar vantagem de uma das rotas que Mark Angels melhor sabe fazer, um de seus principais alvos no jogo aéreo. Repare que Mark Angels vai procurar uma área vazia novamente da defesa, nesse caso causada por duas outras rotas. A rota do lado de fora, que é vertical do wide receiver, que tá mais abaixo na imagem, e a rota curta do running back pra zona flat, próxima à lateral do campo. Olhe como esses dois defensores esvaziam essa zona, que é onde Mark Angels vai com aquela rota cruzada vencendo seu defensor. É um passe muito bom de Lamar Jackson, novamente com um bom toque, aproveitando a boa envergadura do seu tight end. E chegamos a 2021, onde estamos vendo muito mais esse tipo de pacote e formação. Formação aberta, com um running back, um tight end e três wide receivers. Pacote e personnel 11. Isso significa que Greg Roman e os Ravens têm muito mais confiança em Lamar Jackson, e que seu jogo aéreo tá abrindo muito mais o campo, e eles tão deixando o quarterback ler o que tá acontecendo defensivamente. Olhe pra essa defesa e como ela muda as posições dos jogadores no fundo de campo. O safety mais profundo dá dois passos à frente, e são outros dois que se posicionam pra criar uma defesa de dois safeties. Mais uma vez, Mark Angels vai percorrer uma rota cruzada pra procurar a zona mais externa. Aqui, Lamar Jackson e Andrews têm uma ótima conexão. Ó, não é fácil fazer esse arremesso, há muitos defensores, mas o tairento consegue a recepção. Outro jogador fundamental pra Lamar Jackson, especialmente no jogo mais vertical, é Marquise Brown, que vem melhorando muito como wide receiver. É verdade que há algumas semanas ele teve um drop feio, mas a partir daí, ele tá se mostrando um alvo muito confiável pro seu quarterback. Veja como o defensor marcando o Brown vira os quadris, tá caindo, e vira as costas pro wide receiver, que logo ataca seu lado cego. Pra quê? Pra que o safety vire e o meio do campo fique completamente livre. Veja como o Marquise Brown joga bem, com muita velocidade, quão fluidos são esses dois, três passos que lhe dá pra enganar o safety. E aí ele aproveita o fundo de campo atrás dele. Lamar Jackson, sob pressão, lança uma bola perfeita nas mãos de Marquise Brown, que faz uma ótima recepção. E na última segunda-feira, na estratosférica atuação de Lamar Jackson no Monday Night Football, vemos novamente Marquise Brown, agora com um movimento duplo na sua roda. Toda essa aceleração e essa fluidez dos movimentos tornam o wide receiver extremamente ágil. Nessa jogada, ele ataca o interior muito rapidamente. Pra quê? Pra que o cornerback corra pra lá e siga ele, abrindo o espaço do lado de fora. Ele corta novamente no topo da rota, com um corte muito seco, plantando o pé esquerdo, pra aproveitar esses dois, três passos que ele fez anteriormente, que levaram o cornerback a ficar vendido. Lamar Jackson espera novamente por um segundo enquanto a pressão vem, pra que a rota se desenvolva. E quando o Marquise Brown volta pro lado de fora, ele joga uma bola fantástica nele. Mas ó, não é fácil de lançar, porque a pressão tá chegando. O pocket tá fechando, e ainda assim, Lamar Jackson é capaz de colocar outra bola profunda, outra bola vertical sensacional. Chegamos à sexta rodada da temporada irregular, onde teremos um grande jogo entre duas equipes com quatro vitórias e apenas uma derrota. Baltimore Ravens e Lamar Jackson contra Los Angeles Chargers de Brandon Staley, treinador que chegou a Los Angeles e tá revolucionando o time dos Chargers. Brandon Staley contra Lamar Jackson, um dos duelos mais interessantes pra essa semana da NFL. Eu sou o Léo Andrade, esse foi o Plano de Jogo apresentado pelo NFL Game Pass. Nos vemos na próxima semana. Até mais!